SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Música Olá! O nosso programa hoje aborda uma chamada para talentos musicais. Vem aí o Santa Música Festival. O evento deve reunir intérpretes, bandas e grupos instrumentais de toda a região. Será no Bombril de 15 a 17 de novembro. Esse assunto que traz aqui no estúdio o Romenito de Souza Nunes. Que bom tê-lo aqui, jovem. Tudo bem, Romenito? Tudo bem, jovem? Já, já vai falar conosco sobre esse evento, um caça talentos. Não tem idade. Se você está aí treinando, treinando, querendo mostrar o seu talento, a sua vocação musical, está na hora. Vamos ver. O nosso programa tem o apoio cultural da Unimed, Unimed Car, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. E estúdio Sambento, treinamento funcional. Então, seu Romenito de Souza Nunes, sócio proprietário da Maestro 1 Produções e da M1 Agência Criativa. Vai nos contar o que é o Santa Maria Festival ou Santa Música Festival? Santa Música Festival. Santa Música Festival. Que legal, rapaz. Santa Música... A gente até pode colocar Santa Música Festival. Isso. É, deixando essa chamada mais forte aí da meninada. Como é que surgiu essa ideia? O que é isso aí? Vamos lá. Bom, essa ideia surgiu através da Atoque, né? Que é uma empresa que já tem há vários anos na cidade. A Atoque, eles já estiveram aqui. Isso, eles conhecem muito bem a realidade das comunidades, das escolas, onde eles atuam, tanto na Santa Maria quanto na região. E queriam oportunizar para esses talentos um festival que pudesse trazer um outro patamar para a carreira desses talentos. Como é o líder da Atoque lá? O Márcio Cabecinha. Sei. Então, a Atoque, ela é a realizadora desse evento, né? E nós da Maestro 1 e M1 Agência Criativa fazemos parte da produção desse evento. Fomos convidados para produzir. E o intuito é realmente descobrir novos talentos, para que esses talentos tenham a oportunidade de sair com um videoclipe, que é a premiação para cada primeiro colocado, né? Um videoclipe a nível nacional, para que ele possa dar o primeiro passo na sua carreira. Isso aqui é inédito? É a primeira edição? Primeira edição. Se Deus quiser, dê muitas, né? Bom, claro. Vocês não enquadraram ele como projeto para buscar verba de financiamento oficial desses grandes patrocinadores que tem aí? É um objetivo, né? As leis de incentivo. Isso, é o objetivo. Na verdade, foi tudo muito rápido, né? A ideia surgiu. Super interessante. Foi apresentada rapidamente alguns parceiros, assim, foi todo mundo se abraçando. A prefeitura também nos abraçou, nos deu uma força importante. E acabou que a gente vai realizar dessa maneira essa primeira edição. Claro. Nós vamos estar descartados sem essa possibilidade, porque é uma grande oportunidade de viabilizar mais edições, né? Esse famoso projeto que nasce do jeito certo, né? Ele pega o fermento do entusiasmo do movimento e vai. Exato. Geralmente nasce na prancheta, desenha, faça no ar. Depois a gente vem convocar o público, né? Exato. Aqui vocês já juntaram aí, oi, tá dando certo. E vem para o Bombril, é isso? Exatamente. Maestro Garibaldi Pojete. O Bombril foi reinaugurado recentemente, né? E junto com essa necessidade que a cidade tinha de um festival com essa proposta, o Bombril também estava à espera de um evento para poder inaugurar para a comunidade mesmo, né? De fato. E o festival vem, acho que para isso também, né? Mostrar esse novo espaço e poder a comunidade receber o que é dela, né? Um espaço público com um evento dessa magnitude. Quem pode participar do festival? Músicos, categorias, estilos? Bom, a gente tem duas divisões, né? O festival começou focado na música amadora, mas a gente é muito dinâmico, né? A gente vai sentindo como isso vai percorrendo aí as redes e como vão chegando algumas solicitações. Então a gente hoje, o músico amador, ele pode concorrer em todas as categorias, né? Sim. Que são voz infantil, de 6 a 12 anos. Ah, vai chover, tem uma garotada cantando aí que tem... Já tem bastante inscrições. Aí depois temos voz solo dos 12 para cima, né? Temos duplas, bandas autorais, bandas covers, grupo instrumental e... Deixa eu ver... E era isso aí. Então assim, no grupo instrumental e na banda cover, o artista, o músico profissional pode se inscrever. As outras categorias são só para músicos amadores, aqueles músicos que não têm nenhuma atividade remunerada com a música. Enfim, que são aqueles talenos adormecidos que a gente chama, né? Muito bem. Que estão estudando, enfim. Excelente. Período de inscrições? Você tem prazo até 4 de novembro, é isso? Tem em cima já? Isso, tem mais uma semana aí, né? De inscrições, mas ainda dá tempo. A gente tem lá no site, né? www.santamusicafestival.com.br Tem todas as informações. Temos um WhatsApp, né? Disponível para atender em tempo real todo mundo. Então, se tiver qualquer dúvida, a gente ajuda a viabilizar. Esse é o Quentuxo, vamos ver, vamos lá. www. Não, o WhatsApp. Ah, o WhatsApp eu não lembro de cabeça agora. Sem problema. Mas no site tem, no site tem lá? Chegou no site, ele tem a versão para celular, a versão para computador. Está rodando bem. Bem fácil de conseguir se inscrever. Super integrativo, então. Ótimo, não tem problema. Deixa eu ver aqui. O processo de seleção das apresentações. Isso, é importante. Isso, é importante, né? Nem todo mundo que vai se inscrever vai se apresentar. Ele tem uma seletiva, né? É um sistema comum dos grandes festivais, né? Uma triagem. Uma triagem. Para que se mantenha aí um número X de candidatos. Para cada noite. Então, a gente tem essa triagem feita pela comissão julgadora. E aí, após essa triagem, serão anunciados, se não me engano, no dia 11, todos os finalistas para a apresentação ao vivo. Você tem ainda aquela questão da premiação para cover e autoral, né? Uhum. É, tem premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. Mas todos os primeiros colocados vão ganhar uma gravação de um clipe, produção de um clipe, né? Produzido com um diretor de fotografia já renomado, que já fez trabalhos aí para o Joaquim Rio, em Denós, enfim. E toda a produção como tem que ser para o artista ter um material de qualidade. Vai, isso vale ouro hoje, né? Vai muito. Vale muito. Esse é o cartão de apresentação antigo, lembra? Que cartão é meu cartãozinho. Exatamente. Se manda no WhatsApp a imagem do trabalho aí, o cara já vê quem é, né? Acompanha muito. Comissão, avaliadora e detalhes do regulamento. Bom, o regulamento está lá na página. O regulamento está lá no site. Uma coisa importante que a gente ressalta é até para o amador ficar tranquilo, né? Nas categorias voz solo, dupla, enfim, tem várias categorias. À exceção das bandas e do grupo instrumental, todas as outras categorias vão ter uma banda de apoio acompanhando, tá? Então, o artista não precisa se preocupar em levar a música, enfim. Vai ter uma banda que vai saber a música que ele vai cantar e vai estar preparada para acompanhar, né? Uma banda realmente qualificada para isso. Romenito de Souza Nunes, fala de você. Você é músico também, né? Sou músico, né? Hoje atuo mais assim por lazer, mas eu já tenho uma estrada aí de 19 anos na música, né? Hum, começou cedo. Comecei cedo, comecei com... Na noite, assim, com 14 anos, mas eu desde os 10 já tocavamos. Como que começou na noite com 14? A gente tinha... Começamos em Alegrete, na fronteira oeste, né? Ah, não tinha? Não tinha o Ministério Público lá que eu quero cantar? Tinha. E como é que você ia lá? Nós tínhamos uma autorização judicial, né? Os nossos pais nos acompanhavam para os shows, então... Claro, sim. Sempre tinha um responsável, no mínimo um, né? Mas sempre quase todos e um, todos os pais, para a gente poder tocar. E aí a gente foi... Começou cedo com essa experiência, né? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Exatamente. Qual é o teu instrumento? Eu já sei, mas diz aí para o pessoal. Eu toco teclado e acordeon. Teclado e acordeon. E arrisco algumas músicas, eu canto, enfim... E você disse que está para lazer. Por quê? Foi para outra atividade profissional? É, eu hoje trabalho com comunicação, né? E a questão do audiovisual também. Eu faço parte da equipe do Gravando Bandas, que é uma equipe lá do Nacional, na verdade. Gravando Bandas, né? É, a gente está sempre subindo para gravar algum clipe, gravar algum DVD lá em São Paulo, por ali. Então, eu segui nesse rumo e... Isso está muito valorizado, né? Muito valorizado, né? Muito valorizado. É a principal mídia hoje em dia, né? O vídeo é onde desperta todos os sentidos, enfim. E até isso que a gente quer trazer para Santa Maria, mostrar a capacidade que a gente tem aqui de criar um material desse nível, né? Inclusive, profissão que alguém está buscando aí, essa das imagens, né? Como é que você disse aí? Audiovisual. Audiovisual, né? Aliado ao roteiro. Bom, os roteiristas hoje também têm um bom posicionamento no mercado. Exatamente. Eu exporto roteiros daqui para outras cidades, inclusive. É mesmo? Essa rede de contatos que a gente cria, né? Nível nacional, surge muitos trabalhos assim. O pessoal manda o trabalho e a gente faz por aqui, envia de casa mesmo e acaba que, às vezes, alguns trabalhos nascem aí pelo Brasil afora. Estão vendo? O cara certo no lugar certo. Está aí a motivação do evento. Por isso que vai dar certo esse evento. Por isso que vai começar uma série de eventos aqui para Santa Maria para dar referência. Santa Música Festival. Atenção, pessoal, inscrições até 4 de novembro. Por favor, Romanito, repita aí para o pessoal ir lá no site. www.santamusicafestival.com.br E nós agradecemos mais uma vez por você ter vindo aqui. A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e vamos voltar a falar no assunto também. Tá bom. Muito obrigado. Cumprimentos pela iniciativa aí. Junto com toda... É um grupo, né? Isso. São várias mãos aí, várias mentes trabalhando nisso. Vai dar certo se a gente está do lado. Estamos juntos. Acompanhe a nossa programação, toda a nossa programação no Facebook, Televisão Santa Maria, canais YouTube, TV Santa Maria, SM, Vida e Produtora. Inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções Empresariais. Estúdio São Bento. Treinamento Funcional.